Para te esquecer Batou meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chora fechou-me sem dizer adeus Olha aqui menina, o mundo ensina a gente a viver Você vai chorar, eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então menina, terás o amor machucar o coração Faz um grande amor, se esquece quanto amor Eu já tenho um para esquecer você Para te esquecer Eu não vou chorar, meu bem, não vou sofrer De hoje em diante me quero te ver Nunca, nunca mais quero lembrar você Você mentiu, você maltratou meu pobre coração Fez uma bolinha e jogou no chão E a chora fechou-me sem dizer adeus Olha aqui menina, o mundo ensina a gente a viver Você vai chorar, eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então menina, terás o amor machucar o coração Faz um grande amor, se esquece quanto amor Eu já tenho um para esquecer você Olha aqui menina, o mundo ensina a viver Olha aqui menina, o mundo ensina a gente a viver Você vai chorar, eu sei irá sofrer Quando a saudade em você chegar E então menina, terás o amor machucar o coração Faz um grande amor, se esquece quanto amor Eu já tenho um para esquecer você Olha aqui menina, o mundo ensina a gente a viver Você vai chorar, eu sei irá sofrer Botei o meu carro na estrada Saí por aí a rodar Tentando esquecer a saudade Que você me dá Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só via você Começou com a fita ligado A nossa canção eu ouvia Correndo nas curvas da noite Correndo nas curvas da noite Chorando eu sofria Sobre o negro asfalto rolavam As lágrimas tristes Desde alguém que te ama E que sofre Por te querer Eu não vou esconder a verdade Desse amor que existe E por isso eu voltei Eu voltei correndo Pra buscar você Passei muitas horas rodando E não consegui esquecer E não consegui esquecer Em cada sinal do caminho Eu só via você Eu só via você Começou com a fita ligado A nossa canção eu ouvia rigura Correndo nas curvas da noite Correndo nas curvas da noite Insiste, e por isso eu voltei correndo, pra buscar você. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes, Deste alguém que te ama e que sofre por te querer. Eu sei que você tem saudade, quem é que não tem? Meus pares domingo de tarde, na casa de alguém. Depois de beijar no portão, aprender pra ser emoção, As mãos descobrindo segredos, desejo bem vão. Eu sei que você tem saudade, saudade demais, Muda no carro amarelo que foi do seu pai, No branco, o prazer, nós dois, com medo e tudo depois, E tudo era tão inocente como nunca mais foi. Na minha saudade, com você, estou dançando, Num domingo à tarde, um iê, 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 romântico. Meu rosto colado do seu, seu corpo apertado no meu, Dos olhos fechados, sonhando uma boa sem adeus. Eu sei que você tem saudade, desse tempo tão bom, Bom que outra vez manchassem, meu balão de batom. Balão, já ninguém usa mais, o tempo não volta jamais, Mas tudo aqui dentro da gente, fechou marcas demais. Na minha saudade, com você, estou dançando, Num domingo à tarde, um iê, 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 romântico. Meu rosto colado do seu, seu corpo apertado no meu, Dos olhos fechados, sonhando uma boa sem adeus. Meu rosto colado do seu, seu corpo apertado no meu, Dos olhos fechados, sonhando uma boa sem adeus. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, Eu me apaixonei por ti, teu jeito de falar, me dominou, Tua boca me condicionou, a só querer te possuir. Teu corpo sensual me enlouqueceu, o teu beijo me prendeu, És a minha obsessão. Tu és a poesia do meu sonho, és o meu porvisonho, Meu amor, minha paixão. Agora minha vida tem sentido, por eu ter te conhecido, É meu coração quem me diz, Que és uma estrela em meu caminho, Uma fonte de carinho, que eu preciso para ser feliz. O teu sorriso lindo me atraiu, teu olhar me conduziu, Eu me apaixonei por ti, teu jeito de falar, me dominou, Tua boca me condicionou, a só querer te possuir. Agora minha vida tem sentido, por eu ter te conhecido, É meu coração quem me diz, Que és uma estrela em meu caminho, Uma fonte de carinho, que eu preciso para ser feliz. Não quero o seu dinheiro, não quero o seu ouro, Só desejo amor sincero, só quero você. O seu beijo quente, quero só pra mim, Vamos ser dois amantes, vamos juntos dizer, Isso é o que é, é o amor. Tristeza e saudade, não vai existir, Pra viver este amor tão louco, tem que ser você. Me fez de minha peste, me fez de minha peste, Quero o teu calor, e serei todo seu, É o amor que sonhei, isso é o que é, é o amor. Hey! 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 Baby 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 Tristeza e saudade Não vai existir Pra viver esse amor tão louco Tem que ser você Isso é o que é É o amor É o amor, baby Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Vejo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carícias e eu quase louco Vou tomar um corre pra desabafar E cada noite que ela toque com ele É mais um golpe profundo em meu coração E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama Nada é melhor que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Bom, bebê É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurado e apaixonado demais E cada noite que ela toque com ele É mais um golpe profundo em meu coração E pra não morrer de ciúmes quando a gente ama Nada é melhor que um litro de cana Remédio indicado pra curar paixão Bom, bebê É a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor Destruiu minha paz Estou amargurado e apaixonado demais 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 Estou amargurado Estou amargurado e apaixonado Estou amargurado e apaixonado Você nem percebeu Você nem percebeu Estou amargurado e apaixonado Estou amargurado e apaixonado demais Estou amargurado e apaixonado demais Estou amargurado e apaixonado Estou amargurado e apaixonado Estou amargurado e apaixonado Mais bela do meu jardim Foi a fada encantada Quem escolheu teu amor para mim Agora no jardim florido Encanto feliz da minha vida Vivo a te adorar Matiz minha flor querida Matiz se eu pudesse Até o mar te ofertaria O sol, a lua e as estrelas Minha própria vida também te daria Mas existe o impossível Pra transformar minha intenção Matiz minha flor morena Te darei para sempre o meu coração Matiz tu és a flor Mais bela do meu jardim Foi a fada encantada Quem escolheu teu amor para mim Agora no jardim florido Encanto feliz da minha vida Vivo a te adorar Matiz minha flor querida Matiz se eu pudesse A terra o mar te ofertaria O sol, a lua e as estrelas Minha própria vida também te daria Mas existe o impossível Pra transformar minha intenção Matiz minha flor morena Te darei para sempre o meu coração Matiz minha flor morena Te darei para sempre o meu coração Matiz minha flor morena Te darei para sempre o meu coração Estou feliz Sem ter mesmo você aqui Se estou assim Foi você mesma que assim quis Me agradeço por ter me deixado Estou sem você Mas estou realizado Não quero saber Se você vive bem ou ruim Sei que me sinto muito bem assim Me agradeço por ter me deixado Me agradeço por ter me deixado Me agradeço por ter me deixado Estou sem você Mas estou realizado Estou realizado Não quero saber Se você vive bem ou ruim Sei que me sinto muito bem assim Estou feliz Sem ter mesmo você Sem ter mesmo você aqui Se você vive bem ou ruim Se você vive bem ou ruim Se você vive bem ou ruim Sei que me sinto muito bem assim Me agradeço por ter me deixado Me agradeço por ter me deixado Estou sem você Mas estou realizado Vamos lá Pedrinho A marca o pai conhece Então se liga molecão É no I do Multimarcas Que o pai tá trajadão A marca o pai conhece Então se liga molecão É no I do Multimarcas Que o pai tá trajadão No I do Multimarcas O cara explodiu Com as melhores marcas Como você nunca viu Chegando e dominando Com os que desestourados Hoje eu vou dar uma atenção Pro moleque brabo A loja que comanda Tem que respeitar No I do Multimarcas Vou vigir, vou me trajar Venha pra melhor Estou te esperando É o I do Multimarcas Nossa loja tá bombando MC é o BH Esquece D.J. Pedrinho Sonho com você Você estava tão linda Os seus olhos a brilhar Sua boca me beijar Andamos de mãos dada Tudo foi tão perfeito Parecia real Nosso amor imortal Nosso amor imortal Chegou o Lidia Alson Capressão tá começando Chegou o Lidia Alson Capressão tá começando O DJ mais badalado Que faz prêmio e interceptou Esse é o Lidia Alson O DJ que eu dou valor Avisa pra geral Se liga no meu papo O Lidia Alson Toca e tem pressão Pra todo lado Pediu pressão Tu pega Tu pega Tu pega Pediu pressão Tu pega Tu pega Tu pega Chegou o Lidia Alson Que a pressão tá começando O grabo já tem nome Jupe rock Qual é o plano O DJ Lidia Alson O cara do momento Quando ele chega tocando O moleque é violento Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado Pressão pra todo lado Dijos e Dijos e Dijos e Naldo No comando do Cubaram Light Eles não deixam ninguém parado Vão tocando Só no caqueado Gostei Quando ela chegou junto a mim Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Sempre falei Seja o que Deus quiser Hoje tu é meu homem Eu sou tua mulher Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança no dedo O brinde é o nosso amor Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Pra o que der e vier Eu e você Já cabe escrito Nas estrelas Que era amor Pra vida inteira Mas já acabei de ver Que tudo era falsidade Como pode alguém dizer que amou E me enganar Assim Quero ficar sozinha Sofrendo Mas vou te esquecer E hoje Eu vou curtir Do logo Sá O som do momento De Arapex Eu vou dançar O show já tá num grau 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 Vamos lá do Jay Sander O show já tá num grau O DJ Sander das Produções Explode o bagulho Vamos lá do Jay Sander Nyatai 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 Vem, vale o seu bem! 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 Vem, vale o seu bem!